Vamos chamar Campo Grande porque a Ingrid Rocha acompanhou aí a posse do novo sindicato rural que aconteceu ontem. Ingrid? O sindicato rural de Campo Grande, Rochê de Corguinho, realizou a cerimônia de posse da nova diretoria. O produtor rural Alessandro Coelho foi reeleito para presidente no mês passado e nessa terça-feira tomou posse oficialmente. Alessandro Coelho disse que os desafios para 2022 são grandes. Os desafios são muitos. Eu assumi a gestão do sindicato com uma transformação no sistema sindical. Após isso, logo na sequência, veio a pandemia. Nós buscamos com isso aí traçar um novo tipo de evento. Esse evento híbrido que nós vamos repetir esse ano, a Interagro, vamos procurar uma abrangência bem maior. Essa questão do fertilizante entra agora, esse ano, a gente já assume aí com uma problemática muito séria que atinge diretamente o agro. A Interagro vem com a intenção também de levar um pouco de conhecimento disso aí porque já vai estar um pouco mais maduro esse assunto. Hoje a ministra está programando para ir ao Canadá para buscar alternativas de fertilizantes. E a gente também está tentando atrair o jovem empreendedor para que busquem novas fontes de bioinsumos que às vezes são produzidos aqui no próprio país para que a gente diminua essa dependência do mercado internacional. A cerimônia ainda contou com o lançamento do segundo Interagro e do primeiro prêmio de agrojornalismo. Representando o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, destacou o trabalho dos produtores rurais para o avanço do agronegócio no Estado. Nós tivemos, assim, grandes avanços na área rural. E eu sei o que está, o Estado é facilitador. Não fomos nós que aumentamos de um milhão e meio a área rural do Estado. Nós queremos políticas adequadas, estruturas adequadas. Mas quem tomou a decisão de sair de uma área de 2 bilhões de toneladas, umas 3 bilhões e meio de toneladas de agricultura, quem tomou a decisão de reduzir o tempo médio de abate, nós estamos fazendo um trabalho agora com a Embrada, dando muito precoce, em 16 vezes, o precoce reduziu o tempo médio de abate dos animais, a idade de abate dos animais do Mato Grosso, em 16 vezes. Nós criamos a política, mas quem tomou a decisão de colocar o recurso, de avançar, foram os senhores que são os produtores rurais. O presidente da FamaSul, Marcelo Bertone, também participou da cerimônia e destacou o avanço na segurança no campo como lançamento de patrulhamento na próxima semana. Foi criada agora também a patrulhamento rural, que vai ser lançada provavelmente na próxima semana, e eu já convido todos vocês, vão entregar mais de 30 viaturas para a patrulha rural do nosso setor. Então, assim, é a importância do Estado olhando para o nosso setor da produção, entregando a nossa sociedade, viaturas, policiamento, bombeiro, mancha, que vai atender os centros do Pantanal, então a importância dessa parceria que tem que existir em nós. Em meio a posses e lançamentos na cerimônia realizada no Sindicato Rural, o momento foi reservado para o Dia Internacional das Mulheres. A escolhida para ser homenageada foi uma professora que, com o falecimento do marido, teve que trabalhar muito para se tornar produtora rural. Ângela Maria Marine Ferreira é viúva de um produtor rural. Ela utilizou a homenagem para deixar uma mensagem para toda a sociedade. Não podemos mais aceitar desrespeitos, chacotas e julgamentos que deniguem a honra feminina, que humilham as mulheres, afetando toda a sociedade. O que estamos fazendo com isso? Eis a questão. O feminicídio tem que ser encarado por nós, como algo que deve ser banido da nossa sociedade. Desejo esse momento de reflexão, que possa contribuir para o marco de uma nova era.